Oi pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui pra mais um vídeo de Pergunta do Dia. Esses próximos dias eu vou responder uma série de perguntas legais que vieram pelo YouTube e hoje eu vou responder uma pergunta legal que veio do Vinícius Frota. Vinícius, obrigada por mandar sua pergunta. Vinícius deixou um comentário num vídeo que eu falei sobre o exercício do place e a importância da duração nesse exercício, né? E ele disse, parabéns pelo vídeo e assunto. Eu tenho uma grande dificuldade de treinar o place com minha Malinois. Ela tem uma rotina de atividade diária, porém nesse caso é bem complicado ela aprender. Não fica quieta de jeito nenhum, você teria alguma dica que possa me ajudar? Vinícius, querido, obrigadíssimo pela sua pergunta e eu fiz questão de responder aqui principalmente porque você tem um cachorro que na verdade a gente meio que classifica como um cachorro um pouco diferente do que os cães normais. Malinois são cães super majestosos, mas eles são cães bem mais difíceis de se acomodar no sentido de cão doméstico, né? Pra quem não conhece, Malinois é uma raça super conhecida por serem cães de trabalho. eles são talvez um pouco maiores do que o pastor alemão e cães super fortes, com drive muito alto, ou seja, são cães muito dispostos a performar, a fazer coisas o tempo inteiro. Então, normalmente esses cães são cães mais difíceis de você manter dentro do que a gente chama de uma rotina doméstica, aquele cachorro de família. E eu não tô dizendo que é impossível, tá? Mas esses cachorros precisam de talvez muito mais do que um cachorro comum, do que o cachorro que não necessariamente é feito pra esse grau de performance, se essa que é a palavra, né? Eu sempre gostei muito de Malinois, eu sempre falei que eles são talvez um dos cães mais maravilhosos que eu já vi, até pela sua habilidade de fazer coisas diferentes, né? São cães muito usados em Search and Rescue, que são os trabalhos de busca e resgate, são cães usados em uma série de trabalhos que são super interessantes, justamente por eles terem essa habilidade de trabalhar a longo prazo. Ou seja, fazer sempre muitas atividades. Quando a gente traz um cachorro como esse pra vida doméstica, a gente tem que talvez inverter um pouco do processo e saber dividir e equilibrar a rotina desse cachorro pra que ele esteja apto a viver com a gente num ambiente de família que não seja um ambiente de trabalho. E isso pra muita gente é um desafio muito grande, porque você tá falando de um cachorro grande, forte, com a habilidade de fazer coisas o tempo inteiro, que eventualmente vai ter que parar. Então, pra vocês que assistem meus vídeos, vocês sabem que eu falo bastante sobre trabalhar a duração, principalmente na questão do exercício do place. E até outros cães, tá? Independente de ser maligno ou não, quando a gente fala de cachorros que não têm esse hábito, ou seja, cachorros que são facilmente estimuláveis, estão sempre em movimento, esse é o exercício que demanda mais desse cachorro. Esse cachorro vai ter uma batalha maior na hora de fazer esse exercício. E depende muito da gente, né? O que é que eu faria no seu caso, tá? Considerando o tamanho desse cachorro, toda a disposição que ele tem, e assim, um futuro longo que você vai ter pra trabalhar coisas com ele, considere as ferramentas que você usa com ele, tá? Novamente, eu falo bastante da coluna eletrônica aqui, porque eu acho de verdade que, principalmente pra casos como o seu, é uma ferramenta que vai te ajudar muito. A dificuldade que você vai ter de deixar um cachorro como ele parado no mesmo lugar, vai ser justamente porque ele é meio que programado pra agir o tempo inteiro. É um cachorro pronto pra fazer alguma coisa. E, às vezes, o que esse cachorro não sabe fazer é parar. Então, comece o exercício da mesma maneira que a gente começa com... que você me vê falar sempre com todos os cachorros. Coloque ele na guia e comece a indicar o lugar que você quer que ele fique. Talvez ele não tenha, porque esses cães são super fáceis de aprender, mas o que ele não vai ter dificuldade de entender o exercício em si, o que ele vai ter... O processo de dificuldade que você vai ver esse cachorro passar é justamente ficar naquele mesmo espaço, parado por um período de tempo longo. O que é que você tem que fazer? O que eu chamo de jogo de xadrez, tá? Você tem que ter paciência, usar a guia no início, estar próximo dele, trabalhar a distância e duração aos poucos. E o seu cachorro tem que passar por isso. Esse choramingo, esse... O que o cachorro faz o tempo inteiro. Esse olhar mais alerta. Isso só indica pra você que ele precisa de mais, de mais, de mais, de mais, de mais, de mais exercício, tá? Exercício desse tipo, do place. Então, você pode dividir a sua rotina de atividade física e todas as atividades físicas que você fizer com esse cachorro, você vai ter que estruturar de uma maneira onde você seja sempre mais relevante. Então, principalmente quando a gente fala de cães que têm a habilidade de performar no grau que uma Lenoir tem, a atenção dele pra você é fundamental e crucial, tá? Por isso que eu sugeri o uso da coleira eletrônica, justamente porque a coleira eletrônica não vai servir só pra você trabalhar o exercício do place, nem só pra você trabalhar a caminhada, mas vai ser uma ponta de ajuda aí pra você trazer esse cachorro pra um estado mental mais tranquilo. Você vai precisar parar a mente dele em uma série de situações e você vai precisar trazer a atenção dele de volta pra você. Coisas que eu acho que são importantes você considerar, tá, Vinícius? Se você quiser, me passe mais detalhes depois, mas quando você acaba seu roteiro de exercício com esse cachorro, quando você não pode supervisionar esse cachorro, aonde que ele tá. E aí eu vou entrar de novo num ponto que eu bato bastante aqui, que é a questão de uso da caixa de transporte. Pra uma Lenoir, a caixa de transporte teria que ser a maior de todas, não é um investimento barato, é um investimento caro, mas cara, como é um investimento que vale a pena. Você ter um cachorro como esse, sem a possibilidade de você deixar ele num espaço menor, que ele possa deitar e relaxar tranquilamente, em períodos um pouco mais longos, faz uma diferença enorme, tá? Às vezes as pessoas que têm canis desse porte, normalmente têm canil. Mas o que acontece com alguns canis? Tem pessoas que constroem canis grandes porque têm a intenção de deixar o cachorro lá por um período de tempo mais longo. E o problema de um canil um pouco maior, da mesma forma que é o problema de uma cozinha, uma área de serviço, um quarto da casa, um espaço um pouco maior, é que naquela área ali, o cachorro consegue se movimentar bastante. Nem que ele ande de um lado pro outro, tem coisas ao redor dele, tudo isso estimula o cachorro, tá? Principalmente quando a gente fala de um cachorro como o seu. Então é muito importante você, não só praticar exercícios de duração, mas você praticar uma coisa que é quando você não tá comigo, quando eu não posso te supervisionar, eu quero que você deite e relaxe no seu espaço. Eu não quero que você tenha nenhuma outra alternativa, a não ser não fazer nada. Eu falo direto essa frase aqui, o poder do não fazer nada faz muita, mas muita diferença, principalmente pra um cachorro como o seu, tá? Eu acho que muita gente tem esse mesmo problema, independente da raça do cachorro. Muita gente tem cães com comportamento destrutivo, tem cães que são agitados demais, que fazem xixi e cocô no lugar errado, que picotam a fralda, ou que destroem a casa, porque esses cachorros não sabem ficar parados. E na falta de supervisão, eles vão achar o que fazer. Eu não sei a idade do seu cachorro, se ela for jovem ainda, melhor ainda, tá? Mas independente da idade, comece a implementar uma rotina onde o cachorro não tenha tanta oportunidade de errar. Isso vale pra todos vocês. Porque eu tô até indo um pouco mais além da sua pergunta, porque eu sempre gosto de avaliar o cenário como um todo, e mesmo eu não sabendo exatamente qual é o seu cenário, eu tô te dando algumas alternativas. O exercício do place, ele é uma extensão de todo o resto do seu convívio, tá? O exercício do place talvez seja uma das coisas mais importantes, porque na vida doméstica, ele é o mais útil. Não importa se o seu cachorro sabe fazer uma série de outras coisas na esfera de obediência, o que ele mais vai precisar praticar ao longo da vida doméstica dele é o exercício do place. Ele vai ter que usar esse exercício quando... Se ele tiver que conviver dentro de casa com vocês, se vocês tiverem que assistir televisão juntos, se você tiver que jantar com a família, se você tiver que receber uma visita, se você tiver que eventualmente sair na rua e levar seu cachorro pra algum lugar, sentar pra tomar um café na padaria, ir pra um restaurante, ir pro pet shop. Em todas essas situações, o exercício do place vai ser a sua resposta. É o que você quer que o cachorro faça em um monte de cenários urbanos, domésticos. Então, é um exercício que a gente tem que praticar todo dia. Pratique todos os dias, o máximo que você puder. Você vai assistir televisão? Pegue ela, coloque no place. Tenha a guia, tá, gente? Pra todos vocês que estão começando esse exercício. Guia no cachorro. Pelo menos uma guia de dois metros pra que você consiga manter o cachorro no lugar. Quem quer e pode investir no óculos eletrônica, melhor ainda, porque você tem a opção de intervir com um pouco mais de distância. Mesmo no início, você vai usar a guia do mesmo jeito, mas você vai poder intervir com uma distância um pouco maior na intenção que o cachorro tem de levantar. Você vai falar não, aperta o botão, o cachorro se mantém no lugar, libera a pressão e assim você continua, tá? Faz tanta diferença a gente mudar esse estado mental do cachorro nessa hora e mostrar que nem todos os estímulos ao redor dele, ele precisa engajar com. Eu acho que eu falo isso até bastante aqui também. O poder de um trabalho de duração é fazer o seu cachorro tolerar as coisas ao redor dele sem intervir. E isso é um problema que muitos cachorros têm. Eles acham que eles têm que engajar com tudo, tudo estimula, eles recebem uma recompensa inconsciente de tudo que acontece ao redor dele porque a falta de intervenção acaba sendo uma recompensa em si. Então, veja mais ou menos o que você está fazendo ao longo do seu dia. Eu sei que são vários investimentos que você vai ter que parar para pensar que é uma possível caixa de transporte se você quiser usar, para o seu caso vai ser uma bem grande, um possível investimento em uma coleta eletrônica, enfim, coisas desse tipo. Mas o que mais vai fazer, o que vai pesar de verdade para você é como você vai estruturar a vida dessa cachorra desde a hora que ela acorda até a hora que ela dorme e como você vai dividir entre atividade física e atividade estática. Ou seja, o famoso treino inativo que é o exercício do play se o seu cachorro para. Então, pense direitinho sobre isso. todos vocês que têm cães com esse tipo de característica, pensem direitinho no que eu acabei de falar. Pensem no uso na prática do que você trabalha com o seu cachorro todo dia. A vida da gente, a vida humana da gente tem uma série de situações onde o cachorro não necessariamente se encaixa a não ser que ele saiba ficar parado. Então, talvez essa seja uma das partes mais importantes de todo treinamento é o cachorro aprender a estar, estar, existir, tolerar as coisas ao redor dele, sem engajar. E no início, você precisa estar muito ali. O início desse processo demanda bastante energia da nossa parte, da gente fazer parte desse exercício com o cachorro. Não tentem acelerar demais, não tentem já no segundo ou terceiro dia sair do ambiente. Façam isso, criem uma fundação sólida, mas muito, muito, muito sólida até vocês criarem uma distância boa e começarem a inserir distrações no contexto, tá? Então, lembre, direção, duração, distração, a longo prazo. Esse é o nome do jogo, tá bom, Vinícius? Se você quiser me passar um pouquinho mais de informação sobre o seu caso, vai ser um prazer poder te ajudar por aqui, tá bom? Pra todos vocês também, beijo grande, a gente se vê em breve no próximo vídeo.